Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um tour pela minha cartela de coloração pessoal, que é a cartela de inverno profundo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero muito que eu possa ajudar vocês aí com alguma inspiração para vocês que estão querendo descobrir a sua coloração pessoal e para você também que já descobriu, que já sabe qual é a sua cartela de cores, eu quero compartilhar com vocês o tour pela minha cartela de inverno profundo e mostrar para vocês as cores e as combinações que eu mais gosto dessa cartela, da minha cartela de inverno profundo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês esse tour pela minha cartela, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, gente, se inscreve no canal e vem para ser parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos dois mil inscritos, se Deus quiser. E deixa seu curtinho aí embaixo para mim também, se por acaso você gosta desse tipo de vídeo, dessa temática de vídeos de coloração pessoal, curte aqui o vídeo e comenta aqui abaixo também o que você está achando desses vídeos, se vocês gostam de vídeos assim, se você já sabe qual é a sua cartela de cores, comenta aqui abaixo se você é inverno profundo também. É tão bom a gente descobrir outras pessoas que têm a mesma coloração que a gente, né? Porque se você tem a mesma coloração que eu, algumas coisas, algumas características nós temos em comum. Gente, eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu compartilho com vocês a minha experiência com a cartela de coloração pessoal, que desde quando eu descobri, desde quando eu tive a decisão de fazer a minha consultoria de coloração pessoal e descobrir a minha cartela de cores, um universo, o mundo se abre assim, se abriu assim para mim de ideias de cores, é algo fantástico, é algo que é fascinante. Então tem muitos vídeos aqui no canal, tem até uma playlist onde eu compartilho com vocês a minha experiência, tá bom? Com relação a coloração pessoal, mais precisamente, mais direcionado à cartela de inverno profundo. Então confere esses vídeos depois, como que eu descobri, quais são as características das cores, o que combina, o que não combina. Esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho só para compartilhar com vocês um tour pela minha cartela de coloração pessoal e mostrar para vocês quais são as minhas cores favoritas e as combinações que eu mais gosto no círculo cromático. Então já peguei aqui o círculo cromático, vou mostrar para vocês, né? O círculo cromático é onde você pode combinar as cores entre si, tá vendo? Na natureza, na coloração pessoal, existe algo que você tem que levar em consideração que são as combinações. Tem certas cores que combinam com as outras e tem cores que não combinam com outras cores. Então o círculo cromático nos ajuda nessa questão, porque ele ajuda a gente a combinar as cores entre si e as mensagens que essas cores passam, né? Tem um vídeo também bem interessante que eu compartilho com vocês a psicologia das cores, confere esse vídeo que tá bem legal. Então esse aqui é o meu círculo cromático, aqui tem as cores que estão dentro da minha cartela e as combinações, né? Você pode fazer combinação de cor monocromático, você pode montar um look monocromático, né? Que aqui tá no número 1. Existem 6 combinações nessa cartela. Então se você for montar um look monocromático, quer dizer, mono, uma cor só, né? Dentro daquela mesma cor. Então você pode ver aqui, ó, esse azul que eu coloquei aqui nesse azul. Então aqui tem todas as cores que vão fazer uma harmonia bem legal dentro de um look monocromático. Aí se você vai fazer um look com cores complementares, né? Que são cores opostas. Por exemplo, aqui o 2. Tá no 2, né? Então a cor oposta que vai fazer a harmonia muito legal com o verde vai ser o vermelho. Tá vendo que tá aqui apontado? Você sempre vai ver aqui, ó, a linha onde ele indica que vai fazer a combinação da cor do look e das cores complementares. Você pode fazer a combinação de 3 cores também, que são... pode fazer a combinação com cores análogas, que são as cores que estão uma do lado da outra. Que é a combinação que eu mais gosto. É a combinação que eu mais gosto de fazer, acho que é coisa de fleumático, né? Fleumático gosta de coisa de harmonia. Então eu gosto de fazer muitas cores análogas, que são cores que estão próximas umas das outras. Que meio que a cor faz um sorriso, sabe? Eu gosto bastante de cores análogas. Aná... Análogas. E também tem as cores... é... tricores, né? Você pode fazer uma combinação bem legal. Lembrando que você pode fazer essa combinação não só com roupas, essas cores. Você pode combinar roupa com sapato, com os acessórios. Então pode fazer uma combinação bem legal, montar um look bem interessante dentro da cartela de coloração pessoal. Então tem uma infinidade de possibilidades aqui dentro desse círculo cromático. Eu não vou falar todas, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas eu acho bem interessante esse círculo cromático, que abre um leque de possibilidades pra gente montar os looks. E meio que recriar os looks dentro da nossa cartela. Recriar vários looks que a gente já tem dentro do nosso guarda-roupa, dentro da nossa cartela. Então meio que você dá uma reciclada no guarda-roupa. E dá pra usar bastante coisas que estão dentro do nosso guarda-roupa usando essa combinação de cores aqui. Agora, gente, vamos para o tour pela minha cartela de coloração pessoal de inverno profundo, inverno escuro. Você vai encontrar aí algumas cartelas de inverno profundo e inverno escuro. É a mesma coisa, tá, gente? É Dark Winter. É o mesmo nome, é a mesma cartela. Então vamos lá por esse tour pela minha cartela. Gente, eu fiquei muito feliz quando eu descobri minha cartela, que era inverno profundo. Porque eu vou mostrar pra vocês, tem umas cores aqui muito boas, que eu gostei bastante. Duas cores que eu amo, que está dentro da minha cartela de coloração pessoal, que é o branco e o preto. Então eu amei quando eu descobri a minha cartela de coloração pessoal. Ai, deixa eu só mostrar as cores de... as cores mesmo. Depois eu mostro as cores de maquiagem, eu tô montando ela aqui. Olha que linda! Muito linda, gente! E aqui nessa cartela tem algumas informações bem legais. Essa cartela é do Estúdio Imagine, que é da Luciane Ruck, que ela tem uma escola, né, de consultoras de imagem. Ela tem um método também de coloração pessoal, que é bem legal, bem interessante. Então essa cartela, se você quer saber de qual empresa que é, é dessa empresa, tá bom? Ai, deixa eu arrumar ela aqui. Está abertinha a minha cartela de cores, gente, de inverno profundo. Ai, aqui tem algumas partes que eu deixei ocultas, que depois eu vou mostrar pra vocês, que são as indicações, né, a coloração pessoal na área do cabelo, da maquiagem, dos acessórios e tudo mais. Essas aqui são as cores de... você pode usar roupas, acessórios. Então, como vocês podem ver, a minha cartela é muito linda, né? É muito linda mesmo. Não sou nada convencida, né? Ai, aqui tem algumas informações, gente, nessas... aqui, no rodapézinho de cada... cada cartelinha dessa de cores, tem um rodapézinho aqui, que eu vou ler pra vocês daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês as cores que tem na minha cartela, que são muito lindas, gente. Na minha cartela tem verde. Olha os verdes... eu vou começar pelos verdes, porque eu amo verde. Então, olha os verdes da minha cartela. São uns verdes muito lindos, ó. Tem duas... duas partezinhas aqui de verde da minha cartela. Tem azul, né? Eu amo azul. Amo os azuis que tem na minha cartela. Tem os lilás, né? Lilás e roxo, que eu amo, e rosa. Muito lindo. Amarelo, que eu amo amarelo. Eu gosto de amarelo. Vocês podem perceber que o amarelo da cartela de inverno profundo é diferente, né? Um inverno mais... um amarelo bem frio. E um pouquinho mais escuro, mas bem frio. Não é aquele amarelo bem fraquinho, que é quente. É um amarelo bem... bem, assim, frio. Um amarelo frio mesmo, mais puxado, com bastante adição de verde. E um pouquinho mais escuro, sabe? Não sei se eu consegui me expressar bem, mas é esse tipo de amarelo aqui que tá dentro da nossa coloração pessoal. Às vezes eu tenho vontade de usar amarelo, então eu sempre vou aqui na minha cartela de coloração pessoal pra ver qual que é a tonalidade do amarelo. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com relação ao amarelo. Então a cartela ajuda bastante com relação a isso. Tem as cores que são neutras, né? Bastante cinza, que eu amo cinza. Branco, preto. O branco tá aqui no final e o preto tá aqui, né? Que são as cores que são maravilhosas, que eu amo. Tem essas cores aqui mais escuras. Daqui a pouco eu vou ler pra vocês o rodapé. Tem as cores nudes, né? Os nudes, cores mais puxadas pro nude. Pra você pensar que nude, cada um tem o seu, né? Então... Então vamos lá, eu vou ler pra vocês o rodapé aqui dessa cartela de coloração pessoal. Ó, aqui tá falando cores universais. São as cores que vai harmonizar com todo mundo da cartela de inverno profundo, né? As cores que mais, assim, que mais se combinam entre si. Cores universais. Cores muito, muito boas e muito lindas pra se usar na cartela de inverno profundo. Olha esse verde, gente. Lindo. Olha esse azul. Lindo. Aí aqui tem as cores premium, que são as cores que mais, assim, vai combinar com quem é da cartela de inverno profundo. E todas essas cores aqui eu amo, gente. Olha esse vermelho. Vermelho e meio vinho, sabe? Muito lindo. Eu amo. Olha esse azul. Olha esse. Esse verde, então, verde, azul, vermelho. São cores bem legais pra gente, que é da cartela de inverno profundo. São as cores premium. As cores mais, assim, você quer combinar muito, quer harmonizar muito, quer ficar bem bonita. Se você é de inverno profundo, essas cores aqui são as que mais harmonizam, tá? Aí tem as cores que a gente não pode usar tanto, que é as cores que a gente usa, tem que usar com moderação. Se você tá muito afim de usar essas cores que estão aqui, tem que usar com moderação. Então, esse marrom aqui, ó, essas cores marrons já são as cores que eu também, eu já não gosto. Meio que é inconsciente da gente, sabe? Eu não gosto muito de usar marrom na roupa, em acessório. Eu gosto de usar marrom mais pro conca, pra fazer maquiagem. Mas pra usar em roupa e acessórios assim, marrom, eu não me encanto muito com a cor de marrom, não. Então, essas são as cores, assim, que menos harmonizam com a gente. Que a gente tem que ter um... Tá dentro da cartela de coloração pessoal, mas a gente tem que ter uma moderaçãozinha pra poder usar. Aí tem os nudes pra chamar de seu, como eu falei pra vocês, né? Tem uns nudes que você pode se basear nesses nudes aqui pra escolher o seu nude, né? Porque eu tenho um vídeo também onde eu falo pra vocês qual que é o nude certo da cartela de inverno profundo. Como você escolheu o nude dentro da cartela de inverno profundo. Então, isso aqui é meio que uma base pra você se nortear com relação ao nude, né? Lembrando que cada um tem o seu próprio nude. Nude é a cor da pele, da nossa pele. Então, cada pessoa tem um tom de pele, né? E esses daqui são os neutros. Eu amo essas cores neutras. Cinza, branco, preto. Olha, gente. Muito bom. Aí aqui tem mais nudes, mais neutros, cores mais neutras. Eu também amo esses cinzas. Amo esses daqui também. Amarelo, como eu já mostrei pra vocês. Esses rosinhas, lindos. Esses roxos e lilás. Olha esse lilás, que lindo. Muito a minha cara. Esse aqui também. Esses meio que roxinho, né? Bonitinho. Esses tons de azul, meu, roxiado, bem bonitinho. Esses azuis, gente. Olha que lindo. Ai, eu amo azul. Olha esse aqui. Olha esse. Esses todos são lindos. Muito lindos. Olha os verdes. Eu amo verde. Verde. Aí aqui chegou a parte da maquiagem. Que eles falam pra gente quais são os tons, né? A cartela fala pra gente quais são os melhores tons de maquiagem pra gente. Ó, de base. Lembrando que você tem que avaliar outras coisas com relação à base, com relação à maquiagem. Que é o tom de pele, né? Então, aqui é só um norte pra gente. Mas aqui as bases e os blushes. Ó, os blushes eu tô sendo, querendo ser bem fiel os blushes, porque fica bem bonito quando você usa o blush dentro da cartela de coloração pessoal. Aqui são os batons. Como vocês percebem, eu tô com o batom dentro da minha cartela de coloração pessoal. E eu acho que esse batom que eu tô usando é esse daqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Tá dentro? É um tom mais ou menos. Aqui não é pra você ser fiel. É pra você ter um norte. Pra você não fugir tanto da sua coloração pessoal. Entende? Como que é? Pra você entender como que funciona. Aqui são as sombras que mais harmonizam. Então, é o lápis de olho também. Eu gosto bastante de preto, né? Eu uso bastante de preto lápis de olho. Aqui é a cor do cabelo. Tá vendo? Você, eu sou alto contraste. Geralmente quem é da cartela de inverno profundo, geralmente é alto contraste. Então, quanto mais dar contraste no meu cabelo com o tom da minha pele, mais harmônico vai ficar. Então, aqui, ó. Preto tá dentro da minha coloração pessoal e meu cabelo tá preto, né gente? Preto azulado. Então, super dentro da cartela de inverno profundo. Aí, se por acaso um dia, eu não quero, mas por enquanto eu não quero, mas se por acaso um dia eu quisesse ficar loira, então esse tom aqui seria o tom ideal de loiro. Pra mim, um tom de loiro bem frio. Mas ia baixar bastante o meu contraste. Então, dependendo do objetivo de imagem, talvez seja legal essa estratégia. Mas se você não quer impactar na sua imagem, se você quer a sua harmonia mesmo, como eu sou alto contraste, eu tenho que ficar por aqui, ó. Tenho que ficar por aqui nesses tons. Aí, se por acaso eu quero causar na imagem, mas tendo harmonia, mas querendo causar, eu venho pra aqui pra cima, tá bom? Então, essas são as estratégias de imagem. Aqui são as combinações de cores. Eu já mostrei pra vocês, né, o círculo cromático. Você pode combinar, você não fica preso a essas combinações aqui. Você pode fazer a sua própria combinação. Mas fica aqui uma indicação, né? As combinações que mais... As combinações bem legais de cores. Essa daqui é bem legal, essa... Então, tem algumas combinações de cores bem interessantes aqui na cartela, ó. De estampa também, você pode fazer... Procurar as estampas dentro dessas combinações. Tem mais combinações. É uma... A cartela meio que não limita, gente. Muita gente fica presa à cartela, mas a cartela te abre um leque de possibilidades imensas, assim. Aí, aqui tem uma partezinha, gente, que eu acho, né, que essa parte aqui que tá em branco, fala aqui, ó, cores da sua essência. Acho que aqui seria pra você preencher, não sei, se alguém sabe o que significa isso, comenta aqui abaixo pra mim, tá bom? Eu acho que é pra você preencher quais são as cores que mais você gosta, que mais falam da sua personalidade, que é cores da sua essência. Cada cor passa uma mensagem. Já falei pra... Já mostrei pra vocês no vídeo de psicologia das cores, né? Então, aqui seria interessante, eu acho, que era pra colocar as cores da sua essência. No caso aqui, pra mim, se eu fosse preencher isso aqui, se fosse... Se estiver correto esse meu pensamento, seria branco, preto, azul, verde e vermelho, que são as cores que eu mais gosto, roxa, lilás. Então, essas... Eu acho que seria isso, né, as cores da sua essência. Então, gente, é isso, tô rapidinho, né, aqui pela minha cartela de coloração pessoal que eu fiz aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui que eu vou amar saber, eu vou interagir com vocês aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.